Esse é o... Dei Gustavo Davi é... Dei Gustavo Davi é assim que comanda a porra toda Pra início de conversa não mandei se apaixonar Não mandei tu se envolver, não mandei tu se apegar Te falei que eu era assim, porra louca, sem juízo Que eu só como uma vez, não gosto de compromisso Amiga, a gente nem é mais tão próximo Mas sempre que eu quero a gente se pega Para de falar pra todas tuas colegas Que a hora que tu quiser, tu me chama e me pega Na minha pica você nunca mais senta Na minha pica você nunca mais senta Na minha pica você nunca mais senta E toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela grita, ela xinga Toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela grita, me xinga Amor assim não vai dar Por favor, vida não implica Por favor, vida não implica Tá com ciúme, tá arrependida Bota uma aliança na minha pica Tá com ciúme, tá arrependida Bota uma aliança na minha pica E toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela grita, me xinga Amor assim não vai dar Por favor, vida não implica Amor assim não vai dar Por favor, vida não implica Tá com ciúme, tá arrependida Bota uma aliança na minha pica Tá com ciúme, tá arrependida Bota uma aliança na minha pica Dei o saldo da vez Dei o saldo da vez Pra início de conversa Não mandei se apaixonar Não mandei tu se envolver Não mandei tu se apegar Te falei que eu era assim Porra louca, sem juízo Que eu só como uma vez Não gosto de compromisso Amiga, a gente nem é mais tão próximo Mas sempre que eu quero A gente se pega Para de falar Pra todas tuas colegas Que a hora que tu quiser Tu me chama e me pega Na minha pica você nunca mais senta Na minha pica você nunca mais Na minha pica você nunca mais senta Na minha pica você nunca mais E toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela grita, ela xinga Toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela grita, me xinga Amor assim não vai dar Por favor, vida não implica Amor assim não vai dar Por favor, vida não implica Tá com ciúme, tá arrependida Bota uma aliança na minha pica Tá com ciúme, tá arrependida Bota uma aliança na minha pica E toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela grita, me xinga Toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela grita, me xinga Amor assim não vai dar, o falco lida não explica Amor assim não vai dar, o falco lida não explica Tá com si, não me quer repetir, bota uma aliança na minha filha Tá com si, não me quer repetir, bota uma aliança na minha filha Dei o sábado da vez, dei o sábado da vez